Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais 5 cabelos aqui, beleza galera? Esse aqui com mil cópias, beleza? Esse daqui com 500 cópias, esse daqui com 500 cópias, esse daqui com 500 cópias e esse aqui com 350 cópias. Galera, pra pegar esses 5 cabelos, é aqui nesse mapa, certo? Ontem tinha saído esses cabelos e meu mapa tava zoado aí, muito bugado. Aí o criador fechou, então liberou agora. Então corre aí pra tentar pegar, galera. Beleza? Então, galera, pra pegar o item, galera, é o seguinte, você tem que tá andando pelo mapa aqui, beleza? E você vai ter que tá procurando doces, beleza? E o doce é o seguinte, quer ver primeiro que pega, galera? Vou ver se eu acho um aqui só pra tá mostrando pra vocês, beleza? Vou ver se eu consigo, porque tem muita gente no mapa e o mapa não tá bem otimizado não, galera. Vou falar pra vocês, tá meio lagadão, tá todo mundo patinando aí, deslizando, beleza? Peguei o doce, galera, o que você tem que fazer? Você vai tá pegando os doces, tá vendo aqui sua mochila? Acaba em 30. Você tem que juntar os doces, pega aqui 30 e depois vende. Ó, eu vou vender aqui que eu já vou mostrar como que faz. Eu não vou tá pegando o item, senão vai demorar, né? Pra ficar tentando pegar. Aí você vem aqui na mulher, viu? Encostou nela, ela já deu dinheiro pra nós, viu? 4 moedas. Aí você vai ter que vir fazer o quê? Clicar aqui, ó, galera, ó. E aqui é a roleta, galera, pra você tá roletrando, beleza? Ó, você vai ter que ter os doces aqui. Quanto que você vai ter que ter? 150 moedas, beleza? Então você vai ter que pegar 150 doces. É isso, né? É isso mesmo. Cada doce vale uma moeda. Aí você pegou, você vai roletrar aqui. E aqui estão os cabelos, galera. Tá vendo? Ó, cabelo aqui. Aí vai roletrar aqui. Se cair um dos cabelos, você vai estar ganhando o cabelo, beleza? Se cair as moedas aqui, que tem moedas, eu acho que cai moedas também, galera. Porque tem moedas aqui, beleza? É o que você pode estar ganhando aqui, tá vendo? Vai roletar aqui. Eu não tenho pra rodar aqui a roleta, beleza? Mas é isso que você tem que tá fazendo, certo? Você vai tá coletando aqui os doces aqui fora, tá vendo? Coletou aqui, ó. Aperta o F. Eu tô no PC, galera. Aperta o F. Vem aqui. Encosta nela. Ela compra, tá vendo? Eu tô com 5. Quando eu juntar 150, eu venho aqui, abro a roleta. E aperta aqui pra rodar. E vai ter um giro. 150 moedas, beleza? Então, galera, é assim que vocês vão ter a chance de ganhar um desses cabelos aqui, beleza? Vou tá deixando o link do item, galera. E link do mapa aí na descrição de todos os cabelos e do item, beleza? Do item, não. Do mapa, beleza? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o like, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adiós e tchau!